Segura e firme, muito ânimo, porque a semana está só começando. Iniciamos muito bem, com você ligado no Jornal da Operosa. Confira as notícias de hoje. Motorista de van morre em acidente com caminhão. Prefeitura de BH e bombeiros capacitam voluntários para atuação no período chuvoso. PM usa artes marciais para inclusão social. Os mineiros em mais uma rodada do Brasileirão. E mais, o filme conta a história de Hebe, a rainha da TV brasileira. Atenção, você que pretende passar ou está na região de Contagem. Uma manifestação fecha neste momento a via expressa em ambos os sentidos, na altura do bairro Parque São João. A Transcom disse que os manifestantes fecham a via com pneus e madeiras em chamas. Um dos manifestantes disse à PM no local que o motivo do protesto é a morte de uma criança. O trânsito está complicado na região. E foi identificado pela Polícia Civil o corpo de mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo foi encontrado pelas equipes de buscas neste domingo, depois de mais de oito meses do rompimento da barragem, que matou 250 pessoas. 20 ainda continuam desaparecidas. De acordo com o médico legista da Polícia Civil, o corpo em avançado estado de decomposição foi identificado cinco horas depois que chegou ao IML. Felizmente o crânio estava parcialmente preservado. Foi possível então radiografar o crânio, nomeadamente ali a arcada dentária, a mandíbula, e comparar com uma radiografia antiga que as famílias levaram para a gente. Luciano de Almeida Rocha foi encontrado em uma área chamada de Remanso 4, a cerca de dois metros de profundidade, na lama que vazou do rompimento da barragem, no dia 25 de janeiro. A região onde o técnico de operações da mineradora foi localizado, fica a cerca de cinco quilômetros da barragem. Todos os dias, o IML recebe segmentos de corpos vindos de Brumadinho. Dos 795 que deram entrada desde o rompimento da barragem, 136 foram de animais. Além do corpo de Luciano de Almeida, no fim de semana chegaram mais dois segmentos, que se juntarão aos 115 que ainda serão pesquisados. Uma amostra altamente deteriorada, eu não posso afirmar quanto tempo leva para poder inserir no banco de dados, porque por vezes eu tenho que repetir várias vezes, até inclusive chegar no Illumina, que é esse equipamento de última geração. Na medida que esses segmentos são identificados, isso é entregue para a família? O segmento é identificado à família comunicada. 99% das famílias pedem para não ser novamente comunicadas, e nós respeitamos. Por enquanto, esses segmentos estão custodiados, congelados no IML, até uma discussão com a própria Polícia Civil e com o Ministério Público, para avaliar qual vai ser o destino. Cogita-se na construção de um memorial, é uma possibilidade de direcionar esses segmentos para esse memorial, mas é uma discussão que ainda está em construção. E a polícia subiu os morros da capital para cumprir vários mandados de busca e apreensão. Uma parte da Operação Mina Segura foi realizada no bairro da Serra, na região sul de BH. As viaturas saíram cedo em direção ao aglomerado da Serra, para cumprir os mandados expedidos pela Justiça. Os alvos eram maiores e adolescentes procurados por vários crimes, principalmente com a atuação no tráfico de drogas. Nos endereços dos mandados, os policiais também vasculharam o telhado das casas, à procura de materiais ilícitos. As viaturas estão incursionadas em vários becos aqui no aglomerado. São sete vilas que formam o aglomerado da Serra. Há 15 mandados de prisão contra pessoas envolvidas com a criminalidade, além de 12 mandados de busca e apreensão contra adolescentes infratores. Um deles, esse rapazinho aqui, olha só, o Emanuel, ele tem um mandado de busca e apreensão contra ele, só que acabou de completar maioridade no último dia 21. E aqui o material que foi apreendido com ele, além desse mandado, então, de busca e apreensão, tem também um flagrante, porque, segundo a polícia militar, essa arma aqui, uma PT calibre 380, estaria debaixo do travesseiro do rapaz quando ele foi preso. Também foi apreendido uma quantidade em dinheiro. Aqui a gente vê um radiocomunicador. Em um outro ponto do aglomerado, foram apreendidos esses dois vasos aqui, ó. A pessoa que estava na posse dessa espécie de maconha também está sendo conduzida. A operação, ela tem dois focos principais. O primeiro foco é a questão de combate aos homicídios. Relembrando, inclusive, que os aglomerados da região centro-sul encontram-se com os menores índices de homicídios desde 1993. E o segundo foco é a questão do tráfico de drogas, o combate aos locais de venda, aos locais de transporte de drogas. E quem passou pela avenida Antônio Carlos, em BH, hoje, viu viaturas e até um helicóptero estacionados em plena avenida. É a Operação Minas Segura, marcando presença na cidade. Essa ação marca a segunda fase da Operação Minas Segura, que tem como objetivo aumentar a sensação de segurança da população. Bom, sem dúvida, muito bom. A gente é uma segurança a mais, né? Ótimo. A gente é morador daqui e tem muito roubo. Pequenos roubos aqui nessa região. Então vai ser ótimo. Nós teremos em grandes corredores, que ligam cidades importantes como Contagem Betim, ao aeroporto, à urbe como um todo em Belo Horizonte, nós teremos militares do Batalhão de Choque, nós teremos militares do Batalhão Rotam, nós teremos militares do Comando de Aviação, inclusive com a presença do Pegasus. O grande objetivo da Operação Visibilidade é, se temos resultados objetivos, é importante que trabalhemos a redução do medo do crime. Segundo o Major, a ação ocorrerá principalmente nos horários de pico. De 7 às 9, de 16 às 18, às 19, nós teremos em vários corredores a participação desses comandos, além do comando rodoviário também. Nós temos aeronaves, como eu falei, aeronave com condições de voar, com um pelotão do Batalhão de Operações Especiais, em 30 minutos para qualquer lugar do Estado, ou seja, a resposta é muito efetiva. Sempre traz mais segurança para a gente, que é o cidadão de bem que paga imposto. A gente espera que seja duradoura, que perpetue assim, né? O motorista de uma van morreu hoje, em um acidente com um caminhão, no bairro João Pinheiro, na zona oeste da capital. Muita gente parou na rua para acompanhar o resgate das vítimas. O acidente aconteceu nesse cruzamento. Segundo informações de testemunhas, o caminhão baú descia essa rua quando o motorista da van teria atravessado o sinal no sentido aqui da BR-040. Informação do motorista, do caminhão, de que ele teria avançado o sinal. Na batida, a van foi parar do outro lado, logo ali na esquina, e quatro pessoas ficaram feridas. O motorista da van morreu no local. Há informações de que uma das vítimas foi levada em estado grave para o hospital João XXIII. O motorista do caminhão baú, que estava carregado com carne, ia fazer entregas. No veículo, além dele, estavam dois ajudantes que se feriram. Estava descendo a Marquês aqui, e a gente já estava quase para cruzar a via aqui, e o moço, felizmente, passou no farol vermelho e acabou coligindo com a gente aí. Quem dirigia a van era Fernando de Oliveira Silva, de 25 anos. Parentes abalados contaram que ele era operador de empilhadeira, mas estava desempregado há cerca de três meses. Nesse período, começou a trabalhar com a van, fazendo transporte de passageiros de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte. Nunca sofro acidente, não, né? Nunca sofro acidente. Você estava errado ou não? Aqui, que está aqui, não está. Segundo testemunhas, o motorista voltava para o condomínio Vale das Acácias para pegar mais passageiros quando houve o acidente. Segundo a PM, a versão do motorista do caminhão baú sobre o avanço de sinal ainda terá que ser confirmada. Isso vai ficar a cargo da Polícia Civil, através da perícia técnica, né? Ou mesmo o levantamento de informações de câmeras de segurança. O caminhão está com a documentação atrasada, com a falta de licenciamento do caminhão, vai ser removido. A Prefeitura de Belo Horizonte e bombeiros se preparam para o período chuvoso. É prevenir para evitar as tragédias muito comuns nessa época do ano, né? Um passo importante foi dado com a capacitação de 250 voluntários. O treinamento seguiu normas específicas da Organização das Nações Unidas. Os voluntários aprenderam noções básicas de amarrações, como sair de carros, salvamento em enchentes e incêndios. Cerca de 250 voluntários de vários bairros de Belo Horizonte e órgãos ligados à segurança receberam treinamentos para lidar com situações de riscos e inundações. As atividades foram coordenadas pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a Defesa Civil da capital. As oito oficinas que contemplam temas desde atendimento pré-hospitalar até retirada de vítimas em locais de difícil acesso, retirada de vítimas em veículos. Então, esses conhecimentos são aplicados e disseminados por esses multiplicadores na comunidade em que moram. E as pessoas, elas podem colaborar muito com a Defesa Civil, observação na inclinação dos muros, trincas, estalos, sempre que perceberem alguma situação de risco, imediatamente não permaneçam nesse local. Procurem um profissional para avaliação ou acionem a Defesa Civil através do telefone 199. Antônio é morador do aglomerado da Serra em Belo Horizonte. Ele sabe bem dos perigos em períodos chuvosos na região onde mora. Com os treinamentos que recebeu aqui, ele será um difusor de informações da comunidade. Talvez o morador, o vizinho, não sabe e também não tem consciência que aquela área que ele mora é uma área de risco. Como nós recebemos os treinamentos, aí a gente está apto para poder passar essas orientações para a vizinhança e para os moradores. O sol brilha forte na primavera, mas há previsão de chuva e o curioso para as regiões que mais precisam dela. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. No Jequitinhonha, céu nublado com possibilidade de chuva. Já no norte e no Triângulo Mineiro, tempo seco com o céu aberto. E nas demais regiões, céu fica parcialmente nublado. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Em Nepomuceno, mínima de 12 e máxima de 28. Em Buritis, mínima de 18 graus e máxima de 34. Em Coração de Jesus, termômetros entre 19 e 35 graus. E em Ipatinga, mínima de 15 graus e máxima de 33. Um programa de artes marciais implantado pela Polícia Militar em Vespasiano, na Grande BH, muda a realidade de uma área então considerada de alto risco. A comunidade agradece. O sorriso de todos aqui tem motivo. A comunidade do Bodé, no bairro Selvim Vespasiano, que já foi conhecida pelo alto índice de criminalidade e atualmente está pacificada, recebeu projeto social lutando pela vida. O escopo é proporcionar para esses jovens, crianças e adolescentes um contato com artes marciais e levar até eles um paradigma de bem. É o policial, é o professor de arte marcial, tirar do contato e do convívio deles qualquer possibilidade de desvite de conduta. Além de participar de atividades, a criançada assistiu vídeos, apresentações e ouviu dicas importantes que vão levar para o resto da vida. Alexia, de 16 anos, sabe bem o que o projeto social significa para ela e outras pessoas. Durante a tarde, a gente não tinha muita coisa para fazer e agora a gente tem. Todo mundo fala que foi uma das melhores coisas que aconteceram lá para a gente foi a chegada do projeto. Durante o evento, atletas, autoridades e o diretor de jornalismo da TV Alterosa, Ricardo Carlini, receberam homenagens. A gente sabe que o esporte é um resgatador de vidas para quem já está no caminho errado e para quem ainda não tomou o caminho errado, o esporte é o caminho do bem, a gente não vai deixar não. Vamos todos juntos resgatar vidas. E não saia daí porque em instantes tem as notícias do esporte e mais, a saudade da nossa eterna rainha da TV brasileira, Hebe Camargo, lembrada agora em filme. Voltamos já. Hebe Camargo, a rainha da TV brasileira nos deixou há sete anos. Quanta saudade, né? Quanta história de uma mulher que esbanjava humor e reverência e simpatia. Cantora, radialista, humorista e atriz. Estrela de primeira grandeza que continua a brilhar no coração de todos, principalmente de nós mineiros. Quem nunca riu junto com ela? Ela é muito extrovertida, né? Ela é uma pessoa alegre. Todos os momentos da Hebe Camargo, eu assisti todos. Muita saudade. Por muitas décadas, os brasileiros acompanharam do sofá de casa as entrevistas que Hebe Camargo comandava do programa dela, sempre democrático. em mais de 60 anos de história na TV brasileira, Hebe esbanjava alegria. Ela foi a grande ícone, a grande liderança da TV brasileira. Essa figura é fantástica, maravilhosa e que está fazendo falta na TV brasileira. Hebe esteve em Belo Horizonte várias vezes e em 1999 gravou o programa dela em solo mineiro. Durante uma semana, muitos fãs esperaram na fila para conseguir um convite. A noite de gala no Palácio das Artes foi repleta de surpresas. A apresentadora cantou e distribuiu para o público lindas rosas vermelhas. Em 2001, Hebe voltou a BH e elogiou o Jornal da Alterosa. Bonito o trabalho que a Alterosa está fazendo, inclusive o telejornal está sendo muito aplaudido. Isso é sinal de progresso. Ela também saboreou as delícias mineiras. Vou comer isso tudo agora. Não é o nome disso mesmo? Isso é uma broa de milho. É, broinha de milho. Sou muito comilona, então para manter corpo é muito difícil porque eu sou glutona mesmo, eu adoro comer. A vida dessa grande artista do SBT agora é contada nas telas do cinema. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. O filme Hebe, a estrela do Brasil, retrata um pouco da história pessoal e profissional da rainha da TV brasileira. A gente volta já, já. Que gracinha. E outro gracinha que está aqui já comigo, é Péricles de Souza, o rei das piadinhas. Chegou a hora de balançar a rede. E aí, Nicota, se caiu na rede a peixe, Péricles? Certo, Denise. Isso aí, é peixe ou é gol? No nosso caso aqui, é gol. Gol que a torcida do Cruzeiro espera ver o time marcando daqui a pouco lá em Goiânia, onde o Cruzeiro entra em campo às oito da noite para encarar o Goiás. O novo treinador, Abel Braga, definiu o time com Tiago Neves e a entrada de Sassá no lugar de Fred, que está suspenso. Nos bastidores, clima quente com a justiça, anulando a eleição do Conselho Fiscal e também o presidente. Olha o que o presidente falou, Denise, presta atenção. Ele comparou o clube ao bagaço da aranha. Eita! Não gosta fácil não, viu? É, meu Deus, só complicando. Enquanto isso, o Atlético fez o dever de casa ao vencer e o Ceará por dois a um no Independência, hein? Vamos analisar, olha aí. Ruas praticamente vazias no entorno do estádio. Foi a forma da torcida protestar contra o time que somava seis derrotas seguidas, né? Está complicado, né? Do lado de dentro, está vendo aí, pouco mais de seis mil torcedores. O Atlético venceu sim, foi de virada. No sufoco, marcaram Thiago Galhardo de pênalti para o Ceará aos quarenta e dois do primeiro tempo. Aí o Otero empatou aos oito do segundo tempo. Aí o gol, a sobra, ele aproveitou, tá bom? E só aos trinta e cinco no finalzinho do jogo foi que Luan marcou o gol da vitória. Teve vaia? Teve no início e aplausos no final. O time de certa forma surpreendeu, mas vai precisar de muito mais para diminuir a pressão da torcida. Denise, presta atenção aqui, vamos lá para a tabela. Vamos lá para a tabela. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos lá, olha. O Atlético ainda em décimo lugar, mas pode subir uma posição porque depois de amanhã o Galo enfrenta o Vasco da Gama às sete e quinze no Independência em jogo adiado da vigésima primeira rodada. Então, tem chance de subir. Aí a Denise pergunta assim, Pé, Hedricles, e o Coelho? Eu quero saber do Coelho na Série B porque encarou o Curitiba, não foi isso? Exatamente, encarou o Curitiba lá em Curitiba. O América vinha de doze jogos sem saber o que era derrota e descobriu contra o Curitiba. Que azar, hein? Perdeu por dois a um, mas o time jogou bem e na quinta-feira joga contra o CRB que é o terceiro colocado em casa. Depois de encarar o líder Bragantino, quer dizer, depois ele vai encarar o líder Bragantino, também no Independência. Viu? Coelho tá com alface e a cenoura na mão. É só fazer o sacolão, meu filho. Somar pontos e quem sabe entrar no seleto grupo de acesso à Série A do futebol brasileiro. Esse é o universo do Coelhão, tá vendo? É esse? Fui, tô indo. Não, mas cadê o nosso toque? Agora você pode ir. Posso ir, de fininho, vou saindo. Péricles, olha essa. Uma mineirinha de quatro anos de São João Nepomuceno na zona da Mata Mineira foi eleita Minimis Universo Unificado durante um concurso realizado no Peru. Você vai conhecer agora a nossa linda menina, Ana Liz. Essa é a Ana Liz, uma menina de quatro anos que adora uma bagunça. Mas ela não é uma criança qualquer. Ela é a Minimis Universo Unificado 2019. Você sabe que você é linda? Sei. Como é que foi? Me conta, você gostou de ir lá? Eu gostei. Você não pulou de alegria? Pulou de alegria. E como é que foi que você pulou de alegria? Em janeiro deste ano, ela conseguiu o título nacional e por isso foi classificada para participar do Miss Universo no Peru. Na categoria dela, outras quatro crianças concorreram à coroa. Da Venezuela, Peru, Bolívia e Argentina. E a Ana Liz, ela começou o primeiro trabalho dela com oito meses. Ela fez um catálogo de uma marca e eu achei que fosse passar, mas não. Ela cresceu e ia para os ensaios da irmã, para os desfiles e com menos de três anos ela começou a dar os primeiros passos na passarela. É claro que a gente quer vencer, mas a gente não esperava, entendeu? E a Ana Liz, assim, a gente tem aquela confiança, mas fala, ai, será que, como é que vai ser? Porque você é muito pequena. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal da Alterosa, oferecimento, Grupo Ortepe, mais de cinquenta anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica e Prefeitura de Belo Horizonte, PBH APP. Jornal da Alterosa, PBH APP.